E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Galera, o negócio é o seguinte, eu tô aqui na casa de gravações do canal, na mansão 021. Tenho visita aqui hoje, veio aqui participar de uns vídeos comigo pra gente publicar lá no meu Instagram, lá no TikTok também, falando nisso, se você ainda não me segue lá, me siga. E a Stephanie está aqui hoje. Quanto tempo, Stephanie? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tudo bom, Stephanie? Você tá estilosa hoje, já tá toda de vermelho. Ah, eu vim de casa da academia, entendeu? Tá parecendo uma joaninha. É sacanagem. Tô brincando, Stephanie. Vim direto da academia? Mentira, gente. Tomei banho primeiro, né? Vim cheirosa, assim, não vou me fedendo da academia, então tô tomando banho. Com aquele suorzinho assim de treino? É, não dorme muito, né? Que isso, tá focada, rapaziada. Ela tá focada nos treinos. Tem que fazer um braço assim bem forte, ó. Nossa, não, já tá saindo um muque aí, hein? Eita, pega. Segura daí. Mano, a Stephanie veio aqui hoje. Eu vou mostrar uma coisa pra você, Stephanie, que eu acho que você vai achar legal e vai gostar. Mas só sabendo a sua opinião ao ver isso pra gente ter certeza, né? Tipo, se você gosta ou não. Rapaziada, a gente tá fazendo várias coisas aqui em casa. Colocamos tapa-placa nos carros, arrumamos a cesta de basquete ali, ó. Créditos ao Miguelito, que arrumou a cesta de basquete. Ó, nem parece aquela cesta de basquete velha que tava aqui em casa. Mas, na verdade, é a mesma cesta. Só colocamos ali uma redinha, arrumamos ali que tava torto e colocamos aquela placa. E assim, nesse tempo em que eu tô arrumando algumas coisas aqui, eu ressuscitei a Today, né? Que tava parada fazia um tempão. A Todayzona ali, ó, a Braba, né? Vou ver se eu puder dar uma ligadinha nela, ó. A gente fez um plug aqui, né? Um negócio, ó. Pra não acabar a bateria. Ô, Miguel. O que você achou da Today que você pluguei, mano? Tô top, né? Hã? É um trago original, bebê. Você viu? Não, ela tá ressuscitando tudo aqui, né? Sussitando tudo. Ó, mano, será que eu ligo ela agora? Será? Dá uma ligadinha aí, Miguel. O Esther, você já andou na Today comigo? Meu, é tanta moto que se mais tem que eu não sei qual que eu andei. Eu sei que eu andei alguma. Algumas, eu acho, já, né? É, eu acho que é alguma. Meu, a Todayzona aqui da B na cadeira elétrica. Por quê? Porque essa moto aqui, ela tem o motor, o triplo da força que tinha que ter o original. Sério? É, vamos ver se liga, Miguel. Opa, hein, mano? Chave, hein? Ó, ressuscitamos tudo aqui em casa. A moto, cesta de basquete. E tem uma coisa que é o que eu quero te mostrar, que é a surpresa, né? Que é o que foi ressuscitado. Ô, Miguel, você pega a surpresa pra ela lá? Pode achar que eu pego. Tô com medo. Eu também. Eu tô com medo. Ó, ó, pega a surpresa pra ela. Stephanie, vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Ó, você pode tampar os olhos um pouquinho? Posso, deixa a minha celular aqui. Ô, Miguel, espera aí. Aí, ela tampou o olho. Pode vir. Deixa eu ver se você não tá roubando, hein? Não pode tá roubando. Não, eu não tô roubando. Mas você tá roubando. Ó, aí, Miguel. Deixa bem perto dela, Miguel. Ai, pera, tô com medo. Não é bicho, não, né? Depende. Agora você pode abrir o olho. Que coisa? É o Fantasminha. Como é que é o nome dele mesmo? Você colocou o nome dele? Mano, Gerald ou Arnold. Eu não lembro o nome que ele é. Eu sei que assim... Se eu vejo um negócio desse à noite, eu saio correndo. Então, é que você não viu ainda o que eu vou mostrar aqui pra galera. Eu vou tentar fazer um teste pra mostrar pra você também. Só que, rapaziada, se liga só o que a gente fez ontem, né? Eu gravei, tipo, mais por precaução, assim, porque eu achei que poderia dar ruim, né? Mas, mano, se liga no fantasma que a gente fez. O negócio voa. Ele voa. Ele voa? Ele voa. Como é que ele voa? Com o drone. Meu Deus! Sério isso! Olha isso, mano. Mano, parece bem delicadinho olhando aqui, né? E tal, né? Mas isso aqui voando, meu amigo. Imagina colocar isso pra voar à noite. Então, essa é a missão, né? Só que a missão não é só ser à noite. Tem que ser na beira de um cemitério, né? Coitada, eu pensei que eu faço a live. É, tomara que não dê um infarto em alguém, que aí é duro. Parece meu irmão, velho. Ó, se liga, rapaziada. Se liga aí, ó. Vou colocar aqui a gravação da gente levantando o voo com o Fantasminha. Eu, Miguel e o Fertonani. Vocês vão ver como que ficou. Já enrolou. Já enrolou. Já enrolou os tios de... Eu acho que vai ter que segurar esse drone lá em cima, velho. Vixe, calma. Falha as técnicas. Temos que tirar a hélice e retirar. Top Gun, hein? Mano. Top Gun Maverick. Ai, meu Deus. Vai, vamos, vai. Dá o vídeo ali, né? Não, vem, 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 vem. Caraca, meu Deus. Tô chorando, mano. Caraca. Deixa eu ver de frente. Vai, vai. Vixe, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Deu certo. Tô saindo. Não vai sair dele. Olha lá, ele vai, olha lá. Olha lá, ele vai, olha lá, ele vai. Vai vir de frente, olha. Vai vir de frente ali. Eu acho que deu certo, viu? Mano, vem aqui, velho. Olha os cachorros latindo, olha os cachorros ali. Os cachorros já estão... Olha lá em cima, olha lá em cima. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, mano. Você é maluco, velho. Olha a cara que vem. Pô, eu tô com medo de você ir cair na casa de alguém, viu? Olha lá do lado da lua. Caraca, parece cheiro de filme, né, mano? Você é louco, que loucura, velho. Não, viu? O vento fica fazendo o bagulho balançar, tá ligado? É muito massa, velho. Mike, tá muito alto isso aí, Mike. Desce um pouquinho. Nossa, mano, tá muito alto, velho. Olha lá, vamos ver se ele vai virar junto. Se o pantazinha cair, ele quebra todo. Com vontade, de boa. Caraca, meu, viu? Montamos logo um fantasma, 22. Olha aí, que estranho feito, mano. Sai, você é louco, mano. Imagina. Tem que ir perto do cemitério, velho. Ai, você tá perto. Ai, velho. Olha, velho. Ele fica certinho, mano. Pode fazer a pôr de novo. Para de novo. Ele vai levantar de novo. Desculpa. Vai cortar? Não, vai cortar não. Melhor não, né? Comidinha na grama ali. Caraca, certificado de caçador de fantasmas. O Gasparzinho, de Harold. Arnold. Arnold? Mano, Maverick. Vai fazer umas melhorias de campo nele aqui. Vocês vão ver, mano. Olha, rapaziada. Aqui o brabo. Mano, voou mesmo, hein, velho. Voou. Desacreditei que ia voar, viu? Parabéns pra nós. Missão cumprida. É, nós. Fantasma 2022, ó. Mano, fazer uma trollagem com os outros fantasmas, hein, velho. Nossa, seria legal perto do cemitério, hein, mano. Não, e a hora que você falou, eu nem acreditei. Ele falou, mano, vamos fazer levantar voo. Falei, mano. Nossa, que não sei. Não, você vai levantar voo. Mano, ele levantou. Ele levantou. Ele levantou ali no fio, né? Luscou tudo aqui no drone. Mas beleza, mano. Mas o drone, tipo, mano, o drone não tremeu na base pra levantar não. Não, mano. Levantou firme e forte. Mano, é que esse drone é bom pra caramba, né? Levantou firme e forte, mano. Eu fico imaginando o que seus vizinhos devem estar pensando agora. Quem viu o fantasma dentro ficar desistado? Quem viu o fantasma? Não, agora ele levanta rapidamente. Amanhã saiu na janela e falou, Oh, bem, o fantasma! Agora levantou rápido, hein? Amanhã, cara, eu levantei com medo, hein? É, mas vamos dar uma conferida? Olha, o merda desse aí, então. Dá uma conferida melhor, né? Você filmou o fantasma com a câmera do drone? Não. Pode ficar lá em cima? Não filmei. Pra saber, pra fingir que é ele que tá. Como se o fantasma fosse o cameraman, tá ligado? Pra fazer o vídeo massa, que dá pra fazer essa camada aí de linha bem mais... Bem mais grossa, mais densa. É, talvez a linha fina que for o segredo pro fogo aí. Pode ser também, às vezes a linha mais grossa não dá nem pra amarrar no drone, né? Aqui, vamos desligar um pouquinho. Agora tem até lanterna, agora, no drone. Vai tá chique, farol de milha, né? Farol de milha? É pra ver as lombadas. Até não milha nada, né? Tá assim, pô, olha lá. Ah, ó, ó. Ele fala se não é espião. Tá mais forte essa luz aí, pô, não? O drone espião, filho. Vamos lá, cara. Que louco. No olho dói, só, Luizinho. Desculpa, pior. Verdade. Ó. E no freio. E ele tá pegando lá, a lâmpada deu, ó. Penso nele que... Ele deu um freio muito bem. Lá no freio. Não freia não, mano. Não, não. Não, não. Não esperte não. Mano, vocês viram aí, né? Eu vou tentar levantar. Aí você vai ver ele voando. Você vai ver o que é que vira isso aí. Meu, ele é sinistro. Miguel, você gostou dele, cara? Eu gostei dele. Cara, eu acho que eu e ele... A gente pode ser grandes amigos, velho. A gente pode trolar muita gente ainda junto, não é não, companheiro? Mano, já já não vai fazer ele voar de novo. Agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam disso aqui. Mano, eu achei que a Stephanie ia tomar um sustão. Eu acho que ela não tem medo de assombração, rapaziada. Você não tem medo de assombração, né? Eu sou top. Eu não tenho medo disso. Eu adoro filme de terror, entendeu? Olha aí, olhou a caveira voando aqui. Não, se fosse a noite, aí eu... Não, eu devia ter colocado no caminho do corredor. É, não. Mas vai lá pegar uma água lá, Estéia. Vai lá pra você tomar uma água lá, ó. Aí chega lá, o negócio tava voando. Mas deixa aí nos comentários. Vocês também se assustariam? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo o comentário de vocês. Deixa o likeão, se inscreve aqui no canal. Stephanie, vamos aprontar, hein? E segue lá no Instagram. Segue a Stephanie aqui também. E por hoje é só, rapaziada. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho